Eu e o André estamos na final E nós estamos apostando um super gelado Depois nós vamos publicar aqui A foto de quem ganhou De quem ganhou não, vocês vão ver quem ganhou Mas vocês vão... Ah, então o desafio é É isso, né? Tô até chorando com esse sorro Caraca, velho Eu vou sair de perto dele, meu André, sai daqui, André Não vale Eu não vou te dar foco É, cara, fogo, meu Ah, muito fácil Eita André, só tô eu e você, André Agora que é, André Que nós vamos ver Só eu e você, cara Você falou que não ia dar soco Cara, o André Sai de perto de mim André, sai de perto dele Toma, André Puste André, sai de perto de mim, cara Não vale dar soco Eu achei que você conseguiu fazer essa blusa André, se você me dar um soco e me matar André do céu, cara Você quase, velho André, para Para André Para, não vale, André Vou me zangar Sério, cara Eu não vou te pagar o gelado André, o que você tá fazendo, cara? Você é maluco Filha da mãe Ele me mandou um soco e ganhou, velho André Eu juro, velho Eu tô zangado, mano André, você me roubou, cara Você prometeu que não ia dar um soco Malta Vocês acham que eu devo pagar o gelado pro André Depois dessa burla? Agora eu vou Não vou, não, cara Não vou, não vale, velho Tô zangado, mano Fiquei chateado, cara Fala, pessoal Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui agora Papai Lisboa André Lisboa E Sofia Lisboa Pois é, o André Porque às vezes não acredita O André alterou o nome dele No Estobogás Ele fez uma confusão Pagou as gemas Pra mudar o nome Colocou o nome lá Que não se percebe Mas vamos lá Acompanha nós aqui E se você Curte Estobogás Se você curte Vídeos de jogos Já compartilha Já subscreve o canal Já dá um like Deixa um comentário aí Qual que é a fase Que você mais gosta Quantas coroas você tem Eu gosto de jangolo Pessoal Ó, tá ali o André Aquele nome esquisito Aqui na minha frente É o André Tudo bem, galera? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Ih, passei Maravilha Dei um dash aqui Já passei Uou, uou, uou Só na barrigada Pessoal, estamos aqui O André Tá na última fase Última fase Gente, eu tô com a minha família aqui Eu tô perdendo aqui Vamos embora Tô concentrado Sofio, não para de falar Aqui na minha orelha Misericórdia Bora, bora, bora O André me passou Não pode ser Eu vou ganhar do André André, volta aqui Só sacana Ixi, a senhora é movediça Não acredito, cara Me sacaneou Ele passou E aí, Dedé Vou te dar uma capiçada Cadê a Sofio? Vamos acompanhar Sofio, Lisboa Tô contigo Bora, pirata Os caraíbas Bora, Sofio Passa aí nesse meio Vai, salta, salta Top Passamos os três Um atrás do outro André em primeiro Papai em segundo Sofio em terceiro Respeita a família Lisboa Os boss Do Stubber Guys Vamos já para a próxima fase Bora Let's go Já virou uma piada Papai estava doente Porque ele ficou desapontado Bora Se essa daqui, André Fala aí Nós é bruto Eu não sou bruto Eu sou só cair Vixi, eu sou tão bruto Que eu já capotei Ô pai Eu tô aqui Meu Deus, eu não posso ficar em último Eu preciso passar Eu preciso dar exemplo Pra esses meninos Ô pai Passa uma coisa Eu não sou só arrumada Eu sou linda Bora, 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 bora André Tás aonde? Não, cara Eu preciso de ti lá na frente Você é o guerreiro do Stubber Guys Bora Eu tô à frente Bora, Sofio Bora, Sofio Ó, tô vendo aqui um ninja Eita, caramba Meu Deus Levei duas pancadas sinistras Tô voando Gente, eu caí Bora, Sofio Eu caí no fim Eu acho que eu já fiz Ah, seu sacana Você tava me enganando Falando que tava muito atrás Gente, alguém me ajudou Nossa, o que que eu fiz, cara? Eu não acredito que eu vou perder dessa maneira Se eu perder dessa maneira Eu vou ficar muito zangado Já está Toma Passei, cabeçada Vai, Sofio Ô, Sofio Não acredito Cadê a Sofia? Cadê? A Sofia ficou pra trás Na próxima Tá de conosco André, Lisboa e papai na final Agora essa vai ser uma batalha épica Quem será que vai levar essa coroa, André? Eu Eu? Então qual é a fase? Block Dash Vamos embora Olha, tu tem soco, hein, cara Se você me der um soco Eu vou te dar uma Uma sentada aqui em casa, hein Gente, é melhor você parar e falar Que eu não ouvido Vai arder Dá um socão aí nessa malta, hein, André E mim não, cara Você me deu um soco Você vai ficar de castigo Dez dias sem tablet Bora, 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 bora Que essa fase aqui é muita gira Chegou daqui um dash aqui Eu e o André Eu e o André passamos Ô, André André, não acredito, cara Que você fez isso Com seu pai O que vocês me dizem De uma pessoa que bate no próprio pai Olha, ele tentou de novo me dar soco, cara André, você tem uns picos aí, cara Pai, sobe, sobe, sobe Pai, sobe Pula aí Sobe, pula Eu acho que eu vou ganhar do André Eu preciso ganhar Ih, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu e o André Estavam disputando E eu ganhei da coroa Respeita o teu papetulo, negão Não gostei Dá uns parabéns pro pai Parabéns pra você Obrigado Mais uma coroa Pra coleção do papai Mas eu ganhei mais ainda Você tem muitas coroas É verdade Galera Deixa aqui nos comentários Quantas coroas você tem Eu tenho 27 Boa, André Isso já é uma Eu já criei a sala Vamos embora Mais uma partida Vamos embora Estou, Bogás Papai André E Sofia Walking Dash De novo Pra disputar Quem é o melhor Eu sou o melhor Oh, rapaz É É Eu quero ver É se tu sabe fazer burlas Eu tenho Se você sabe fazer burlas Aqui nos Tobogás Eu preciso que você Deixe aqui no comentário Sério Deixe aqui no comentário Qual é a burla Em qual mapa E o que que eu preciso fazer Que eu preciso aprender Várias burlas Malta Vamos embora Gente Não dá pra me ouvir Porque os dois estão falando Tem gêmeos Tem gêmeos? Eu sou o gêmeo Galera Nossa, já levei uma marretada Também Mas eu não paro Eu não paro Eu estou aqui Aponte Eu estou atrás de você Então bora Desvia dessa bola Nossa, levei uma pancadão Mas eu estou aqui Eu estou na área Eu estou na área O Andrézão já levou uma quedona ali Vou saltar por cima dessa bola Passei Nossa, cara Que desviei bonito agora Desviei bonito Pai Me ajuda aqui Nice Nice Passei Torceiro André Observa a Sofia Observa a Sofia E André Já foi Não deu conta Bora Próxima fase Papai e André A Sofia mais uma vez Ficou pra trás Não acredito Sofi Mas você está precisando Dar uma treinada aí Durante o dia Vamos embora Papai e André Na segunda fase E estamos aqui Neste mapa incrível Que é o Wise Olha Eu estou logo atrás do Dedé Ih, André Já levou uma barrigada ali Daquele obstáculo E eu estou na frente E eu estou na frente Ih, caramba Levei uma pegada, André Você está aí Olha que sacana, meu Ele fez uma burla ali Ih, eu tomei mais uma pancada Olha onde que André está Olha onde que André está Meu Deus, outra pancada aqui Sofi, não me desconcentra, cara Eu preciso me concentrar Para passar aqui Vem aí Vem aí, cara Meu Deus, cara Tem alguma coisa Que está correndo mal Aqui comigo Não é possível, meu Vem logo, cara Não é possível Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos André, me observa aí Que eu vou dar um super salto aqui, ó Vrau Toma, toma Ó, tem um policial Do teu lado, cara Acho que ele vai te prender Com as burlas que você fez, mano Bora pra final Mais uma vez O papai e o André Está na fase final É a fase final já, cara É sim Já é Vai ver, olha aí Só oito que passa agora Quem, o último que sobrar É o vencedor Vamos apostar aqui Um gelado? Tá apostado, ó Porque a mão do André Valendo um gelado Não, tu não passou Valendo um gelado Quem ganhar Leva um gelado Ah, viu? Agora vamos ver É a revanche O papai ganhou da última vez No Blocking Dash O André vai vir com tudo Vou te dar um soco Você vem me dar um soco Que você vai ver Se eu não vou te deixar de castigo Cara Vixe, você já foi Você caiu na armadilha Você se safou Você safou Eu não acredito, meu Aquele safou dessa Olha, eu vou te empurrar Lá no... Ó, o que que foi isso, André? André? O que que tu fez? Ah, é isso? Você tá vivo, cara Eu não acredito Esse Blocking Dash tá difícil, meu Tá, mano Ó, sai daqui com esse soco Eu não vou te dar soco agora Nossa, fiz uma burla, meu Pra passar Não, eu morri Você morreu? Então você me deve um gelado Ih, mais uma vez Respeita Eu até levantei Virei um mortal aqui Pra comemorar isso Mais uma vez Blocking Dash O papai é o campeão Eu saí Respeita André Amanhã tu me deves um gelado Não, não sei Não, não Deixa que pagar Você apertou minha mão Eu não sei o que eu vou Sabe Você vai pegar o dinheiro do teu cofre E vai ao mercado Com o pai e compras Eu não vou nada Vai sim Amanhã eu vou mostrar Amanhã eu vou postar a foto Você pagou o meu gelado Você vai pagar e pronto É a aposta, negão Mas eu vou postar o chocolate Ah, mas você vai pagar o gelado? Vou Ah, então agora eu aposto Sophie, vai entrar na aposta Do chocolate Então vai Então você tem que passar de fase Fica aí porque Precisa um gelado Do que um chocolate Então Então vai Valendo um gelado De chocolate Não, não é Um chocolate De pistache Pistache Olha, você gosta de pistache Sai a frente Sou boida Nossa, caraca, velho Me jogaram aqui No fundo Eu já vou dar a fuga Eu sou boi Eu sei Eu estou na nele Já dei a fuga aqui pelo ponto Mas eu acho que eu estou bem atrás Eu preciso acelerar Para conseguir passar isso Eu já estou à frente Ô André Gente, o que eu estou arrumando aqui? Tá vendo? Bora, bora Nossa, cara Que pancada que eu levei Não é possível Por que eu estou caindo Nessa virós Ganhei 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu preciso ganhar, André Cadê o pai? Nossa, eu estou dando muito vacilo Pai, pai Vá Vá novo Vá de primeira Opa Vai Vai, vai, vai Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu vou daqui Não deixe que eu vou me Ai, ai, ai Eu passei Isso aqui é uma comemoração a sério Mais uma fase Passamos os três O pai, a Sophie, o Dedé Eita Vamos embora Eu vou perder Eu vou perder É assim que tu vai? Com essa confiança toda? Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder Eu vou perder Essa é a falta de confiança Não, eu vou ter Essa é a confiança Eu vou ter Então vai, confia Confia em Deus Confia em Deus E nas tuas habilidades Não é a final? Eu estou lá, filho Eita Toma O André caiu Não, não é a final, não Vai demorar pra ser a final? Não vai demorar pra ser a final Mas essa não é a final Meu Deus Meu Deus O André passou Cara, eu estou muito Eu estou vacilando, velho Eu estou vacilando grandão Pai, pai Não espera um momento Ai, que cacete Tá, vou esperar Respirei Gente, respirei Agora vai Meu Deus Calma, André Calma Aí, André Já está Aê, negão Respirei Meu Deus do céu Graças a Deus, pai Obrigado, meu Deus Manda o Pai do Filho do Espírito Santo Vai, Sophie Vai, Sophie Estou te observando Só tem mais um Meu Deus Não pode ser Bora, bora, Sophie Bora, Sophie Vai conseguir, Sophie Tem mais um É isso, Sophie É isso, Sophie Nossa, que sorte Valeu a maravilha, Sofia Let's go Quem ganha em primeiro agora Nessa última final Valendo um chocolate Um gelado Agora Em gelo Em gelo Mas olha Agora eu quero ver Estamos os três Na final Malta Deixa o teu like Conseguimos Super slide Deixa o seu like Subscreve o canal Para mais vídeos de família Vamos embora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, Sophie Bora, Sophie Bora, bora É a final, André É só um que ganha Dá aqui uma caveira Se eu pudesse dar um soco Nessa caveira Eu já mandava ela Para o caneco Já fiz aqui uma burla Bora, bora, bora Papai está bombando Papai está bombando Papai está Nossa, que velocidade Parecendo o Brian Meu Deus É agora É agora Nossa, sapequei Não acredito Vai, 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 vai Ih, mais uma vez Mais uma vez Gente Mais uma vez O papai está arrastando tudo Peraí, peraí, peraí O André vai me pagar o chocolate E a Sofia vai pagar o gelado Vamos embora, Malta Mais uma Quer dizer, mais uma não A última jogada Papai, André e Sofia Boa Vamos embora, Adé Está animado para essa Então fala Sim Muito Sim Você está treinado para qualquer fase Até no blocking dash Até no blocking dash Ai para a minha cara O que é isso Na sua cara, meu Vamos, vamos Começou, começou Atenção Concentração Vamos ver Qual que é a aposta de agora O que está valendo Um cocô Credo, que nojo, cara Mas aí, o que está valendo Essa aposta Um papai Um rebuçado, né Não, não 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 pode ser Eu estou muito atrás Um iPhone Um iPhone? Aham Não, gente Um iPhone Vocês não tem idade Nem para ter telemóvel Eu tenho Não tem, não Você já sabe Pai, você tem sete anos? Sete anos é muito pouco Para ter um telemóvel Ai, pai Faca Bora, que eu já estou aqui, Mal Bora, bora, bora Ah, mas ela é tua amiga E tu és o que? Minha Sua filha É minha filha Então eu é que sei Eu é que sei Já está Respeita, papete Muito bem Olha lá, está vendo Você quer um telemóvel Ainda nem passou Já foste Sofia ficou para trás Está aqui só falando do telemóvel Que já ficou André Agora é que é Tu e eu Eu e tu É final? Não Segunda fase O que nós vamos apostar? Me dá aqui a mão Eu vou apostar Ai, que size Eu vou apostar contigo, cara Um super gelado De três bolas, ok? Uhum Então vamos embora Vamos lá Sai à frente Porque aqui eu não perco Nem o tempo Oh, meu Deus Eu capotei, cara Eu estava tão bem na frente Não, eu já estava na frente Não deve estar perto Para não chegar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bora, 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 bora O que foi isso, meu? Eu não acredito, cara Vamos, vamos Bora, Adé Boa Boa, Adé Eu preciso também chegar, André Não posso ficar para trás Porque tem oito pessoas É Então, te vejo, pai Deixa eu ver isso, meu, rapaz Pai, deixa eu ver isso Isso, pai Boa Rapaz, eu estava tão concentrado Que eu fiquei em silêncio aqui, meu Pai, que bola, pai Cadê o André? Cadê o André? Já foi lá Bora para o final, André Dá mais cinco Agora que são elas, Malta Vamos lá na final Papai e André E é um desafio top, hein? Agora, André Vai lendo um gelado de três bolas Agora vai, André Agora vai Eu e o André Estamos na final E nós estamos apostando Um super gelado Depois nós vamos publicar aqui A foto de quem ganhou De quem ganhou não Vocês vão ver quem ganhou Mas vocês vão Ó, ele me deu Ah, então é O desafio é É isso, né? Estou até chorando Com esse sorro Que você me... Caraca, velho Eu vou sair de perto dele, meu André, sai daqui, André Não vale Eu não vou te dar fogo A minha ideia é acabar Eu não vou te dar fogo É, cara Fogo, meu Ai, muito fácil Eita André, só estou eu e você Agora que é, André Que nós vamos ver Só eu e você, cara Você falou que não ia dar soco Você está... Cara, o André Sai de perto de mim André, sai de perto dele Toma, André Puxe André, sai de perto de mim, cara Não vale dar soco Achei Como que eu consegui fazer essa blusa? André, se você me dar um soco E me matar André do céu Cara Você quase, velho André, para Para André Não vale, André Eu vou me zangar Sério, cara Eu não vou te pagar o gelado André O que você está fazendo, cara? Você é maluco Filha da mãe Ele me mandou um soco E ganhou, velho André Eu juro, velho Eu estou zangado, mano André, você me roubou, cara Você prometeu que não ia dar um soco Malta Vocês acham que eu devo pagar o gelado Para o André E depois dessa burla? Agora eu não vale Não vou, não, cara Não vou, não vale Estou zangado, mano Fiquei chateado, cara Vai sim Pessoal, depois dessa burla Vai pagar Vai pagar Olha Vamos ficar por aqui Valeu Um grande beijo Let's go Até o próximo vídeo